Fala meus amigos, tranquilo? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês sobre sistemas agropecuários pelo mundo, tá bom? Bom, essa aula ela vai ser dividida em duas aulas diferentes talvez três, né? Dependendo do tamanho do vídeo vou procurar deixar ele aí com de dez a quinze minutos cada vídeo mas eu já tenho esse vídeo gravado outras vezes mas esse aqui tá com uma qualidade um pouquinho melhor, tá mais moderno tá? Mas os outros vídeos, se vocês quiserem acessar pra assistir também tem uma qualidade muito boa Então vamos lá então Sistemas agropecuários Esse é um vídeo de revisão pra vocês estudarem pra prova, tá? Mas também é um vídeo muito bom pra quem tá se preparando para o Enem Ok, vamos lá então Olhando os slides Bom, qual que é o objetivo dessa aula? Compreender a importância da agricultura e da agropecuária para a sociedade tanto a agricultura quanto a pecuária para a sociedade Isso dá os três principais sistemas produtivos agropecuários a saber o sistema extensivo, o intensivo de mão de obra e o intensivo de capital Além desses temas que eu coloquei, eu vou colocar alguns temas esses alguns conceitos esses pra gente poder trabalhar e entender bem o contexto da agropecuária Bom, os principais objetivos da agricultura e da agropecuária é fornecer matéria-prima para a transformação industrial Nós já vimos isso, né? A agropecuária tem relação direta com o setor primário da economia pertence ao setor primário da economia e a principal função dela é fornecer matéria-prima para as indústrias Bom, aqui nós vamos para o nosso primeiro conceito O sistema extensivo de agricultura Nesse sistema extensivo de agricultura que é muito comum em países pobres é um sistema que não conta com investimentos de capital de tecnologia economicamente é um sistema que apresenta baixa produtividade é muito comum nos países pobres extrema quantidade de mão de obra ferramentas rústicas pouco uso de tecnologia mão de obra braçal normalmente se utiliza mão de obra familiar tá? Sistema intensivo de mão de obra Esse sistema é desenvolvido normalmente em regiões onde a densidade demográfica é alta favorecendo a intensa utilização de mão de obra na agricultura Esse tipo que vocês estão vendo na imagem dos slides pessoal é muito comum no Vietnã, na Tailândia, na China parte da Índia ou seja, no sul, no sudeste, no extremo oriente da Ásia onde as chuvas são muito intensas tem as chuvas de monções é muito comum a prática do arroz de inundação e muita, mas muita mão de obra mesmo a densidade demográfica é muito elevada nessa região é muito comum também o terraciamento aquela cultura em degraus Sistema intensivo de capital Esse sistema é encontrado nos países desenvolvidos países ricos, tá? e nas áreas mais desenvolvidas em termos de produção agrícola nos países subdesenvolvidos aqui eu estou citando o exemplo do Brasil da Argentina, do Chile esses países subdesenvolvidos mais emergentes mas que tem uma produção agrícola moderna em algumas regiões é o nosso caso aqui de boa parte de Mato Grosso a produção agrícola é moderna desenvolvida com larga aplicação de capital e recursos técnicos e pouca mão de obra então nesse sistema intensivo de capital utiliza muito maquinário utiliza a preparação do solo sistema de calagem para corrigir a acidez nos solos onde são ateríticos utiliza muito maquinário agrícola com leitadeiras, tratores, pulverizadores utiliza mão de obra especializada com agrônomos, com zootécnicos na verdade utiliza sistema de irrigação como sistema de pivô que vocês estão vendo enfim pessoal agora nós vamos trabalhar com outros conceitos igualmente importantes que também são relacionados à agropecuária bom, quando que se iniciou a revolução agrícola ou seja, quando foi a primeira revolução agrícola bom, então é importante vocês entenderem que existem duas vertentes desse pensamento o primeiro que eu tenho um tanto controverso para alguns autores a primeira revolução agrícola aconteceu quando iniciou o período neolítico ou seja, aproximadamente 12 mil anos há 12 mil anos quando o homem começou a se sedentarizar outros já falam que a primeira revolução agrícola foi entre os séculos 17 e 19 ou seja, na Europa quando houve esgotamento do solo e os europeus passaram a a utilizar a rotação de cultura pensar mais na ecologia aqui nessa imagem pessoal nós temos o que nós chamamos de agricultura de várzea ou agricultura de regávio vocês podem olhar aqui na imagem que nós estamos vendo a margem do rio Nilo e a região da Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrax essa região é conhecida como crescente fértil essa região aqui pessoal as pessoas praticavam aquela agricultura de regávio ou de várzea ou seja, as margens desses rios que eram rios de cheia e rios de vazante elas usavam o solo bastante fértil para poder produzir e a segunda revolução agrícola segunda revolução agrícola também é conhecida como revolução verde que aconteceu nos Estados Unidos durante a década de 1970 durante esse período vários cientistas se reuniram começaram a pesquisar e também puderam desenvolver muitas formas que foram interessantes para a agricultura como os fertilizantes químicos os agrotóxicos os maquinários agrícolas modernos e aqui eu coloquei um trecho bastante interessante alguns cientistas ficaram tão animados que chegaram a declarar que iria acabar com a fome no mundo que a produtividade ia aumentar muito porém, o que se observou foi o seguinte essa evolução foi excludente pois os países mais pobres tiveram que se endividar para conseguir tal tecnologia ficando refém do sistema financeiro internacional então ao mesmo tempo que ajudou a aumentar a produtividade tornou os países mais pobres ainda mais dependentes dos países ricos e do sistema financeiro um outro conceito muito importante são as plantations plantations o que que é? monocultura de produtos tropicais para exportação utilizando grandes áreas ou seja, os latifúndios e mão de obra escrava hoje em dia as plantations não utilizam mais mão de obra escrava hoje em dia elas utilizam mão de obra assalariada muito comum aqui no Brasil no continente africano e em outras regiões pelo mundo somente regiões subdesenvolvidas outras formas de agricultura pessoal, nós temos um sistema de jardinagem muito comum no sul e no sudeste da Ásia também conhecido como cultura de fundo de quintal utiliza mão de obra familiar e a policultura e a agricultura itinerante ou de roça que é praticada em países tropicais da América Latina e África também conhecido como agricultura de subsistência os métodos empregados são rudimentares com baixa produtividade e com grandes impactos para o meio ambiente outra forma é a pecuária extensiva e intensiva então como eu falei agropecuária ou agricultura e pecuária é importante a gente entender também as formas de pecuária pecuária é a criação de animais com a intenção de você ganhar dinheiro com eles trocar por moeda na verdade é qualquer tipo de animal no caso aqui eu peguei a pecuária bovina mas você pode levar esse tipo aí pessoal para a suína para a criação de aves e assim por diante nós temos o tipo extensiva é quando os animais são criados soltos em grandes áreas para se alimentar do capim do pasto possui baixa produtividade uma grande demanda de tempo para recuperar o capital investido já a intensiva os animais são criados em pequenos espaços e se alimentam de rações minerais vitaminas tem alta produtividade e o retorno em um curto espaço de tempo nós temos ainda a pecuária semi-extensiva que é muito comum nas grandes propriedades brasileiras os animais ficam soltos se alimentam as passagens só que durante o período da estiagem eles são recolhidos uma ou duas vezes por dia e tratados com ração e suplementos minerais isso tudo para evitar a perca de peso nesse sistema da pecuária semi-extensiva pessoal é muito utilizado o melhoramento genético esses animais PO puro de origem área empresarial bom utilizam um grande número de profissionais de veterinários engenheiros agrônomos biólogos engenheiros florestais administradores utiliza modernas técnicas voltadas para uma produção cada vez melhor e de melhor qualidade utiliza solos sempre de forma racional isso é muito importante nos países desenvolvidos além de contar com modernas técnicas de produção também contam com uma excelente malha rodoferroviária que facilita o escoamento da safra e barateia o custo da produção outro ponto extremamente importante são as fábricas ou seja as agroindústrias que são instaladas próximas as áreas de produção como no caso aqui os belts nos Estados Unidos vamos entender um pouquinho sobre a modernização rural a computação pessoal tem sido cada vez mais comum o uso de maquinários agrícolas equipados com GPS com computadores de bordo para potencializar o manuseio do solo para baratear os custos o agrobusiness ou agronegócio utiliza modernas técnicas em grande escala motiva o comércio externo entre os produtores de países em escala global pessoal tem dois conceitos extremamente importantes que a gente precisa definir então eu vou refletir eles com vocês que é o conceito dos subsídios e o protecionismo subsídios nada mais é que aqueles recursos repassados por governos geralmente países ricos desenvolvidos que complementam a renda dos produtores agrícolas e possibilitam a redução dos preços dos produtos ampliando a competitividade no comércio mundial então o governo ele dá incentivos em impostos em produtos que são necessários para a produtividade como maquinários como fertilizantes protecionismo pessoal o protecionismo é uma política tributária de elevação de impostos sobre produtos estrangeiros concorrentes de itens semelhantes aos produzidos no próprio país então o país ele institui uma política uma política de impostos que deixa o produto extremamente elevado isso diminui a competitividade daquele produto que quer entrar no país a mecanização pessoal o uso de máquinas apesar de potencializar a produção agrícola e acelerar a expansão de áreas cultivadas intensifica a destruição da vegetação original e agrava os problemas de erosão e compactação do solo para minimizar esses problemas do solo são criadas técnicas como as curvas de níveis como vocês estão vendo aqui a plantação em curva de nível o terraceamento e o quebra-vento a mecanização é extremamente importante mas é importante que se tenha também esse cuidado com o solo e os transgênicos também conhecidos como organismos geneticamente modificados começou a ser pesquisado na década de 70 mas só passou a ser utilizado em larga escala a partir da década de 1990 a empresa Monsanto foi a pioneira nessa pesquisa teve vários problemas no início como o contexto do Terminator mas tem muitas vantagens as vantagens dos produtos eles tem alta produtividade tem uma melhor qualidade dos produtos grande resistência ao agrotóxico uma boa resistência nos meios de transporte mas também tem desvantagem aumentou os problemas da sociedade com relação a alergia enfim as pessoas que não curtem muito os transgênicos debatem muito em cima disso daí muitos inclusive são a favor levantam a bandeira da agricultura orgânica ou seja são aqueles alimentos livres de agrotóxicos que utilizam meios alternativos é claro que a qualidade é muito superior tem a manutenção do equilíbrio ambiental mas por outro lado pessoal alto custo de produção e um valor muito elevado nas vendas dos produtos agroindústria bom agroindústria todo produto agrícola ou oriundo agropecuária que são industrializados ou seja aqueles produtos prontos como vocês estão vendo aqui na imagem produtos como bebidas alimentos semiprontos só chega pega coloca no microondas e já pode consumir então só abre e já pode consumir bom é isso aí pessoal chegamos ao fim dessa primeira parte essa aula vai ter continuação evidentemente espero que vocês tenham curtido e é isso aí fiquem com Deus e até a próxima tchau